Mas, pra variar, no pós, no after, festa, vamos dizer assim, vira encrenca, gente. O que é isso? Não pode, o pessoal... Tudo bem, o pessoal invade a casa e vai continuar a festa lá dentro. Não tá certo, a festa é sempre fora da casa. Deixa lá, fica lá até cair, dorme lá fora, na beira da piscina, faz qualquer coisa, não vai perturbar quem tá lá dentro. Mas também não é motivo pra tudo isso que a gente vê. E a dona Aline, que a gente gosta pra caramba da Aline, ela só aparece no jogo pra dar bronca, ela virou a manzona do povo. Daqui a pouco vai virar a madraça, porque ela só dá bronca, dá bronca, dá bronca, dá bronca. Ela vai virar a megera daqui a pouco. Exatamente, né? E não é a cara da Aline isso, ela é super boa gente. Nós até comentamos aqui, a Aline e o Guimê, eles são dois participantes que eles são muito boa gente. São mesmo. Talvez por isso que às vezes eles não participem de uma maneira incisiva no jogo. Então ali, o Guimê é mais do que a Aline. A Aline precisa marcar presença. Não é só cantando e dançando ragatanga nas festas. Ela pode ir muito mais do que isso e não tá fazendo. Então tem muito desperdício aí que a gente tá vendo, de participantes que precisam se reposicionar nesse jogo. Se não, vão cair fora logo. Se não, ou de megera a planta, de planta megera, não vai ter vez. Vamos repensar nessa história, né? O que você acha agora? Sempre que terminam as festas, tem essa história deles criarem, criaram lá o After dos Cria. É, o After dos Cria. E aí eles aprontam mesmo. Você vê, alguns acabam exagerando, que é o caso do Bruno Gaga. Mas eu acho que até que ele tava quietinho. Não, mas parece que a Larissa roubou o posto do Gaga às vezes, madrugada. Verdade, verdade. Mas assim, se você for observar, tanto a Aline quanto o cara de sapato são os tios da excursão. Não pode ir nada, tudo eles reclamam, tudo eles querem colocar ordem. Mas fica aquela coisa tão chata, que gente, se você não quer ser aborrecido, se você não quer ser acordado, se você quer dormir, não vá pro Big Brother Brasil. Lá não é coluna de férias. Você vai justamente pra um reality show formatado pra que as pessoas, uma acabe atrapalhando a outra, infernize a vida da outra. E é justamente isso que o pessoal de casa quer ver. O seu comportamento num show de realidade. Agora, a Aline só reclama. O cara de sapato só reclama. Fala com alface nessa lista. Não, alface já é chato o dia inteiro. Ele reclamou, que ele tava abrindo e fechando a porta quando ele tá dormindo. A hora que ele nasceu, ele não chorou, ele reclamou. Ele é o dia inteiro que Deus tá reclamando. O alface, ele já nem entra nesse caso. Não é só pós-festa. A Aline e o cara de sapato reclamam no pós-festa. Querem dormir, não querem bagunça, não querem em cima dele, aquela coisa. Agora, o Ricardo não, ele é o dia inteiro chato. Agora, gente, você tem que saber lidar com a situação. Primeiro, que o cara de sapato agora que começou a apresentar um jogo ao lado da Amanda. A gente até shippa o casal, mas tá um pouco longe de ser um relacionamento. Por outro lado, a Aline não se apresenta no jogo. É aquilo que eu falei ontem. É um desperdício. Ela tá parecendo uma panela de pressão, ela tá pegando pressão, tá pegando pressão, tá pegando pressão. Eu acho que daqui a pouco ela vai explodir e a gente vai ver uma Aline que a gente não conhece. Ah, tomara, né? Pelo menos acontece alguma coisa com ela que exploda, que se exploda. Ela ontem conversando com o Fred Nicasso, né? Que o Fred foi fazer aquele chororô pra cima dela. Sim, gente, vamos falar disso daqui a pouco. Doutor, o Fred merece respeito. Ah, merece, sim. Merece, sim, meu doutor. Muito respeito. Que engraçado, né? Que bom que estamos todos concordando na mesa, né? Que merece, Fred. Mas foi engraçado que quando a Aline começa a consolar, ele também muda a expressão da água pro dia, né? É, é sempre assim. Ele vai virando aquela pessoa forte, sendo incentivada de novo. Mas uma coisa que me chamou atenção no discurso da Aline com o Fred é que ela acabou expondo de uma certa maneira a estratégia dela no jogo quando ela diz, aqui eu tô sozinha, aqui você tá sozinho. Mas acho que é um momento também no jogo que as alianças são importantes e ela tá de fora. Exatamente, né? Bom, eu acho que a Aline, ela precisa se expor justamente por isso. Ela já é uma personalidade de um perfil de uma idade acima da média ali. Ela já tem os seus 40 anos, né? A Aline. A galera mais jovem ali tem 20 e poucos, é da galerinha da bagunça, da tormenta mesmo. E se ela só deixar pra aparecer nessas horas de ser a mãe, de ser a megera, ela vai sair com uma fama de chata da Aline de dentro. E uma coisa que a gente sabe que ela não é, é chata. E o vídeo de apresentação dela era tão forte. Vou botar pra quebrar. Mas é aquela história do que o confinamento faz com cada participante, realmente. Tá linda, né? Cabelo, os figurinos que ela tem usado, tá tudo legal. Mas ela, a Aline, não aparece no jogo, infelizmente.